O Max tem muita história, velho. Ele é gay, o Max é gay. Ele falou que a menina de 5 anos era gostosa. Ela é gostosa, bicho. nada, ben! As gaffes... Однако o Max... Até agora! Aplausos O que é que vai morrer ? Ai, tá chorola, meu!! Que é que vai morrer al General? Tá rebelando, tá bolso, meu amor? Comquem amando ! Ela é gostosa, bicho. Que golzinho! Que golzinho! Um golzinho, bicho. Que golzinho! É mentira essa golpiza do Barça. É mentira. É, calma, eu vou... Deixa eu gravar aqui.